Música O primeiro interrogatório Tribunal Distrital Lili aplica prisão preventiva para o Guido o Inicial OCCS Néberhala a tentativa ao mexido para Damasio, Coreia e Abidão Ponte BG Habib foi na Laisném Ministério Público Néberhala representa o procurador Napoleão Soares da Silva Promova o Guido o OCCS O crime o mexido forma tentado Néber previsto e artigo atos ida tolunul resingualu No crime arma branca néber previsto e a lei número lima barra rindua sanul resingito Lei arma branca E a sala audense julgamento o Guido o OCCS confessa Néberhala a tentativa vítima e a reponte BG Habib Rona tira declaração José Guido Liliu se juiz titular José Gonçalves Decidi o diaplica prisão preventiva para o Guido o OCCS Já foi em primeiro interrogatório Defesa José Arguido Defensor Público Francisco Caetano Martinsa Teten Tribunal Distrital Dili aplica prisão preventiva tambarei para o Zantolo Então na fase de acordo com a decisão tribunal Decisão tribunal não é assim Pois quando houve a notificação do espaço judicial Mãeima que foi em Belarê Decisão tribunal não é claro Aplicou na prisão preventiva tambarei Arreba requisitos todos os animais Primeiro Perigo de fuga Continuação de atividades criminosas Também não é que o tribunal entende Aplica prisão preventiva vai ao Guido Apesar parte de defesa Depois 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 Hálo analisou Apesar de defesa judicial Dentro prazo Quinze dias Apesar de defesa Apesar de defesa Atalho recursos Depois Hálo analisou Apesar de defesa judicial Depois A equipe conjunta neve a captura suspeita o inicial OCCIS e o município Manufagre, Laurentia Fulane, composto o Departamento de Investigação Criminal, Departamento de Informação Polícia, Unidade Valentil, no Serviço Nacional Inteligência. A equipe conjuntação de Departamento de Investigação Privado,